E aí, pessoal, tudo bem? Então, estou desejando um ótimo 2024 para todo mundo, saúde. E esse ano foi muito bom, produtivo. Eu gravei um CD Choro Negro, junto com o grande mestre Cristóvão Bastos. E foi indicado o melhor álbum instrumental no Latin Grammy. Também gravei um CD Em Paz, com o meu grande parceiro de 33 anos, Gilson Peranzetta. Chamado Em Paz, como eu falei. Um CD muito bonito, só com baladas. E participei do CD do Mestre do Lobo, com quem eu toco há 30 anos. 80 anos, muito bonito, muito bonito mesmo. Grande Mestre do Lobo. E já para 2024, gravei um CD mais uma vez com o grande Cristóvão Bastos e meu brother Romero do Bambu. Lembrando o Garoto, que é o grande compositor garoto, violonista, precursor da Bossa Nova, um grande compositor. Vai sair em abril de 2024. Então, já tem um projeto para o ano que vem. A gente está sempre pensando na frente. Então, é isso aí, olha. Um beijão, muita saúde. E sempre música para a gente poder tocar e participar e se emocionar junto com vocês, tá bom? Beijão grande. Valeu, queridos. Beijão. Saúde.